Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vim falar pra vocês que a cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus. Fiz a cirurgia aí, né, da retirada da safena. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Gratidão por você aí ter assistido aquele outro vídeo. Gratidão por ter colocado meu nome nas orações, né? Sou muito grata por vocês serem meus amigos aqui, tá bom? Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, eles tiraram a safena da perna esquerda e aproveitou e tirou algumas varizes da perna direita. Mas tirando isso, graças a Deus, ocorreu tudo bem, pessoal. Eu vim ficar na casa da minha mãe, de repouso, porque a casa onde eu moro tem escada. Então, assim, vou ficar alguns dias, né, de repouso, aí depois eu vou pra casa. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Por fazerem parte aqui do nosso cantinho, por fazer parte aqui de assistir o vídeo até o final. Olha, meus super beijos. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal.